Deixo pra trás da cidade e vou redescobri meu lugar Fico uma vida inteira, clico e não posso parar Pedra-se com a cachoeira, promessa de um outro lugar Uma terra tão generosa que é como só todo dia arraiar Uma terra tão generosa que é como só todo dia arraiar Uma terra tão generosa que é como só todo dia arraiar Uma terra tão generosa que é como só todo dia arraiar Uma terra tão generosa que é como só todo dia arraiar Fico uma vida inteira Música